Estas imagens foram registradas na Travessa Borba, no bairro Bortonte, ao lado do Rio Ligeiro, que corta o bairro em direção à sua foz, no Rio Chopin. Alguém resolveu trocar os móveis de casa, o que é bom. Mobília nova, conforto para a família. Mas o problema está no que esta pessoa resolveu fazer com o seu descarte, fazendo do meio ambiente seu depósito particular de lixo. O caso está sendo investigado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a pedido do Ministério Público. A promotora de justiça em Pato Branco, doutora Ivana, nos recebeu em seu gabinete como responsável pelo GAEMA, Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, no Ministério Público do Paraná, na micro região de Pato Branco. O caso beira o absurdo na visão do MP. Mostra-se totalmente inadequada, né? A comunidade nos surpreende negativamente. Infelizmente, vimos esta situação, que é uma prática comum em nossa cidade. As pessoas acham que, a partir do momento que elas depositam o seu lixo, o seu resíduo, o seu material inservível para fora da sua casa, não é mais problema seu. E isto não pode acontecer. Somos nós os responsáveis pelos nossos resíduos. Então, é importante que a comunidade tenha essa consciência. Entregue o seu resíduo no momento correto, no dia certo que o município agenda para ir retirar, como foi o caso nessa situação aqui no bairro Frarão, que a gente conseguiu identificar. os móveis ali jogados, encostados, na beira do rio. Ainda bem que essa semana não choveu, porque na primeira chuva intensa que aconteça, esse material vai para onde? Para dentro do rio. E, gente, não pode ter essa ideia de que caiu no rio, caiu na água, a água leva, não é mais problema meu. Aí sim, é um problema nosso. E a gente não pode concordar com esse tipo de atitude da comunidade.